Oi! É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra! É gente séria que dá conta do recado e vai lutar com toda determinação! É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra! Juntos pelo bem da nossa terra! Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra pra ajudar Jarbas a governar! É Jarbas, Marco Maciel e Sérgio Guerra! Juntos pelo bem da nossa terra! Votem Marco Maciel e Sérgio Guerra pra ajudar Jarbas a governar!